Essa é uma data especial para o Agrofag, é o dia em que comemoramos o aniversário do programa. Já são dois anos no ar aqui na KTV, na Rádio União e também no nosso canal no YouTube. E professor Celso, nada mais justo do que celebrar nessa data com o idealizador desse programa, seu Assis, reitor do Centro Fag, idealizador, seja muito bem-vindo. Bom dia, bom dia a todos. Bom dia, Jaque, também, pró-reitora administrativa da Fag, seja bem-vinda. Seu Assis, quando o senhor idealizou o programa, pensou no formato dele? O senhor já imaginou que a gente chegaria em 95 edições nesses dois anos? É, na verdade, quando nós pensamos em fazer esse programa, foi mais para um laboratório para os nossos acadêmicos. Mas, enfim, ele ultrapassou as barreiras não só do oeste do Paraná, do Paraná e do Brasil. Quer dizer, eu me sinto, assim, até muito emocionado em saber de que pessoas de vários estados, eles ouvem a Agrofag, isso é muito importante. E isso é, eu não quero dizer que é inédito, mas a ideia foi para fazer com que os nossos acadêmicos acompanhassem e divulgassem aquilo que eles têm aprendido dentro do curso de agronomia e veterinário. E, não, a coisa expandiu. Então, eu acho que o que nós temos que agradecer é justamente a nossa equipe. É uma equipe que foi montada, assim, de uma hora para a outra e está dando certo. Quer dizer, em time que está jogando, não se mexe. Então, eu cada vez fico mais emocionado em ver a divulgação, a abrangência que nós tivemos no Brasil. Muito bem, é muito especial, realmente, né, Jaque? E agora a gente vai acompanhar alguns relatos de parceiros do Agrofag, que, inclusive, ao longo do programa a gente vai continuar mostrando, né, professor Celso? A gente vai acompanhar alguns agora para o seu Assis e a Jaque verem também. Vamos acompanhar, então, alguns desses parceiros. Gostaria de parabenizar, em nome do IDR Paraná, local de jesuítas, toda a equipe do programa Agrofag pelo aniversário. Nesses dois anos, todos os domingos, temos a oportunidade de ver as maravilhas do agro da nossa região. Principalmente, as oportunidades e sucessos da diversificação e da viabilidade da pequena propriedade. Entre elas, o café. Parabéns, Agrofag, pelo sucesso. Vida longa ao programa. Nós, do grupo Mulheres do Café de Jesuítas, Café na Lata, agradecemos o incentivo e parabenizamos o programa pelo seu segundo aniversário. Parabéns, Agrofag! Nós, do IDR Paraná, equipe do Polo de Pesquisa e Inovação de Santa Tereza do Oeste, desejamos muitos e muitos anos ao programa Agrofag, levando informações de qualidade ao setor do agronegócio paranaense brasileiro. Parabéns pelos dois anos de Agrofag! Felicidades a toda essa equipe maravilhosa que acompanhamos todos os domingos. Feliz aniversário, Agrofag! Contem sempre com o IDR Paraná. Que legal, né? A gente fica muito feliz com esses recados. Seu Assis, essas são as pessoas que vivem o dia a dia do agronegócio, né? É, verdade. O mais importante é que eu tenho assistido, não perco, né? E não tenho repetido, quer dizer, você sempre traz novidades, sempre algo que é novo para... É o que eu falo, nunca repete, quer dizer, várias matérias diferentes uma da outra em todos os segmentos dentro do agronegócio. É isso que me incentiva a fazer com que cada vez eu assista mais e fique mais fã do Agrofag. Muito bem. E são novidades, né, professor Celso? E eu até ia comentar com o senhor e com a Jaque, a questão da participação da comunidade. O nosso programa está chegando a diversos setores da nossa comunidade rural. Isso também é importante, né, Jaque? Ah, com certeza. Até eu gostaria de aproveitar essa oportunidade, agradecer todos os nossos parceiros, todas as pessoas que sempre nos acompanham no domingo de manhã e parabenizá-los pelos dois anos. Eu acho que essa qualidade desse programa a gente deve a essa equipe, que são vocês. Então, agradecê-los por tudo, pelo programa, pelo profissionalismo, pela dedicação, pelo empenho. E é que eu nem diz, o pai, aqui não tem nada repetido, né, seu Celso? Pela busca do que está se destacando no mercado, no agro. Então, isso a gente deve a vocês, esse empenho de vocês, esse profissionalismo todo. Então, eu gostaria, em nome de todos nós, em nome da FAG, dos nossos cursos, agradecê-los por todo esse trabalho. O senhor assiste já respondendo, mas eu vou perguntar mais uma vez para ele, tá? Eu assisto todos os domingos o Agrofag pela KTV ou quando não posso assistir, assisto pelo YouTube, pelo programa Agrofag. O senhor assiste também, senhor Assis? Eu tenho viajado um pouco, mas aonde eu estou, o que eu já separo no domingo é às oito horas da manhã para assistir o programa. Eu acho que, além de ter que aprender um pouco sobre agricultura, eu preciso fiscalizar o meu pessoal para ver se realmente aquilo que se projetou no início dá continuidade. Então, isso que me alegra, isso que me empolga, porque, volta a repetir, vocês, os programas de vocês são um diferente do outro, a matéria é uma diferente da outra, não repete como, às vezes, tem alguém que repete, nós não repetimos. Isso, tomara que esses dois anos vá para mais 20 anos e que continue nesse segmento, sem que haja uma repetição. Se Deus quiser, e a gente fica muito feliz, não é, professor Celso? Com certeza. Muito bem. Eu falo 20 anos, porque eu já estou com uma idade bem avançada, eu não sei o que será de mim no dia, daqui a um ano, dois, ou três, ou cinco, eu falo 20, mas a gente não vai chegar lá. Mas espero que vocês estejam aí. com muita saúde e muito sucesso, né, Celso Cis? Obrigada pela participação aqui com a gente hoje, Jaque, obrigada também, até a próxima oportunidade. Até a próxima.